Tá uma merda, tá gordo, tá gordo, mas vai melhorar, mano. Aliás, hoje na bioimpedância, toma essa, eu tenho 1,70m, se fuderam, tá bom? A todos os críticos que falaram que era 1,68m, 69, se fuderam, 1,70m na cara deles, sem tênis, cabelo cortado, true, 1,70m, eu sou o meme. Você disse que era 1,71m? É porque eu achei que era, mas sei lá, treta.